Foi muito difícil chegar a essa decisão porque nós sabemos a dificuldade que a população tem em termos de saúde dentro do nosso município e da região. Em 2012 foi firmado um contrato com o governo do estado para que nós pudéssemos impactuar a saúde e fazer os atendimentos de urgência e emergência para descentralizar de Cáceres e atender aqui em Ponte da Serra com os municípios que fazem parte do consórcio intermunicipal de saúde. E de lá para cá muitas intercorrências ocorreram, várias vezes tivemos atrasos consecutivos, a inconstância do pagamento do repasse pelo governo do estado gerou inconstância dos pagamentos realizados aos fornecedores da instituição, dificultando ainda mais e hoje chegou ao ápice de nós não termos condições de fazer atendimentos mínimos à população de Ponte de Lacerda. Não temos condição de adquirir medicamentos porque a instituição encontra-se com restrições creditícias porque não honrou seus compromissos com os fornecedores. Agora é um contrato de 2012 e que vem sendo reeditado desde então. Qual que é o posicionamento de vocês ao longo desse último ano com o governo? Tentaram, na verdade, renovar esse contrato com valores ajustados? Nós sim tentamos. Desde março de 2015 as tratativas estão sendo feitas juntamente com a direção anterior, eu participei inclusive na época de uma das reuniões em que houve as conversações para poder fazer a renovação deste contrato. E de fato até o momento não se chegou a nenhuma conclusão de como o contrato será renovado, se vai ser via instituição, se via consórcio ou se via município. Eu não sei o que está acontecendo dentro da Secretaria de Estado de Saúde, que entra a equipe, sai a equipe e a coisa não anda. Eu não sei se é só com o nosso hospital aqui em Porto de Lacerda ou com os outros municípios que também têm contrato com o Estado. Mas a gente está vendo que a coisa está sendo protelada. Os pagamentos que foram efetuados referentes aos meses de novembro e dezembro foram feitos através de portaria, através do município. Apesar de que em dezembro ainda não foi feito o pagamento, que era para ter sido feito como afirmou o secretário estadual de saúde que o depósito havia sido realizado na conta do município na sexta-feira passada. Só que até ontem ele não chegou. De repente ele pode estar vindo de tartaruga e chegar aqui no lombo dessa tartaruga para a gente poder fazer os pagamentos que nós precisamos fazer aos médicos. E já venceu também o mês de janeiro, que também foi feito através de portaria, através do município. Então foram feitas reedições aditivos que não contemplam a necessidade da saúde do município. Para vocês terem uma ideia, em 2012, quando foi firmado este contrato, uma ampola de Pirona custava 27 centavos. Hoje ela custa 1,80. É um medicamento básico. Agora imagine se um medicamento desse básico teve essa elevação de preço e os mais caros, para quanto que foram. A folha de pagamento subiu, os encargos subiram, os médicos subiram, os seus honorários. Não tem como mais a gente trocar por este valor. E nós queremos que isso seja resolvido de uma vez por todas, porque nós não podemos ficar à mercê de fazer de conta que fazemos saúde, fazer de conta que recebemos e fazer de conta que nós pagamos. Ou nós resolvemos isso de forma definitiva, ou então o Estado que venha e assuma o hospital de uma vez por todas, fazendo a sua obrigação constitucional. Qual o valor ideal que seria do repasse aqui para o hospital? Se fôssemos analisar, para poder fazer com folga e ter um pouco de investimento, nós precisaríamos em torno de 1 milhão, 1 milhão e 300. Mas existem negociações com o plano pré-operativo, um plano operativo que já está de posse da Secretaria de Estado, que foi estudado juntamente com todos os secretários municipais, os prefeitos que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde, encontrando uma solução plausível. Não sabemos ainda com qual valor o Estado vai fazer a renovação deste contrato. Agora, em outubro, quando esteve aqui, o secretário garantiu que iria fazer a renovação do contrato, que no máximo até dezembro estaria tudo em dias. Está faltando responsabilidade ou competência por parte do Estado? Eu acredito que falta comprometimento, falta compromisso naquilo que se fala para poder realizar aquilo que deve ser feito. Se dá-se uma data, fica-se o prazo definitivo para poder resolver o problema, que o problema seja resolvido. Ou então não venha enganar a população, porque depois vem pedir voto aqui e a população é que acaba sofrendo. A partir de hoje, o que será o atendimento? Nós vamos estar... A partir das zero horas de hoje, o hospital vai entrar em paralisação parcial, onde serão feitos os atendimentos para os munícipes através do PA. Esse nós não podemos parar, que é um contrato que existe com o município, esse contrato está em dia. Os atendimentos para os municípios circunvencivos serão feitos os atendimentos de acordo com a lei de greve, atendendo os princípios dos artigos 9 e 11, onde 30% serão salvaguardados para poder fazer o atendimento, porque a população que precisa de uma urgência não pode ficar à mercê de uma situação em detrimento de uma incompetência do Estado em resolver o problema. De que forma as forças políticas podem ajudar também? Nós já estamos envolvidos com dois deputados, doutor Leonardo de Castro, deputado Van Cley e mais o deputado Ezequiel, que estão constantemente dentro da Secretaria de Estado de Saúde, tentando resolver esse impasse e buscando a melhor forma possível para poder resolver o problema. Eles também já estão ficando desanimados, porque estão cansados também de ouvir promessas que não saem do lugar. E nós precisamos, de fato, efetivar aquilo que tem que ser feito. Ou nós fazemos, ou nós deixamos de fazer.